Fala galera, beleza? Pessoal, em relação ao Canva que eu falei no vídeo anterior A questão é a seguinte Eu quero mostrar pra vocês uma dica legal aqui De como você fazer um contorno na parte de imagem Eu vou mostrar pra vocês como é que é a questão do contorno, certo? E também vou aproveitar e vou fazer um thumbnail aqui desse vídeo Inclusive eu estou em outra conta aqui Então eu vou fazer um thumbnail desse vídeo, tá bom? Então vamos lá Pra que você possa acessar o Canva, ele é o canva.com Aí se solicitar um cadastro Você pode estar entrando com a sua conta Google Ou também criando um cadastro gratuito aí no Canva Ele é grátis, mas também tem a versão paga que tem mais recursos, beleza? Inclusive tem até uns postzinhos aqui que a gente fez Com o Instagram e tudo Olha só que prático, ó Então já fez aqui umas postagens E aí deu super certo em relação à utilização do Google Pronto pessoal, primeiro passo eu vou procurar uma imagem aqui no Google, né? Então digamos que eu quero fazer um contorno na imagem de um carro Vamos colocar aqui carro PNG, né? Que é fundo transparente Vou colocar na questão de imagens Vou pegar qualquer um desses arquivos aqui Vou escolher a opção transparente Isso aqui é legal que já vem sem fundo, beleza? Vamos escolher aqui um carro qualquer aqui Não dá pra saber aqui também Vamos supor que seja esse carrinho aqui, ó Então já ficou quadriculado ali Sinal que o fundo aqui é transparente Que é sem fundo na verdade Nisso a gente vai salvar essa imagem Vou salvar aqui na parte de máquina de cartão, beleza? Então eu vou colocar aqui o nome do carro Ok Quando você baixar uma imagem que ela não tiver com fundo transparente É recomendável que você possa estar usando um site, né? Vamos supor aqui Qualquer um desse aqui Esse carrinho azul aqui, ó Então o fundo tá branco, né? No caso aqui não tá Até que apareceu aqui tipo transparente, né? Mas mesmo assim vamos salvar aqui Provavelmente ela vai Carro 2 Então Vou mostrar pra vocês como É, aqui agora não ficou transparente, né? Lá no navegador tava Mas aqui não tá transparente Tá toda branca Pronto, pessoal Aí pra que você possa remover o fundo de uma imagem Eu recomendo você utilizar esse site aqui Remove BG, certo? Ele é uma ferramenta online que ajuda muito Certinho? Então, veja só Tudo que você acessou aqui o site Você vai fazer o upload da imagem que você deseja Então vamos lá no carro 2, né? Escolhemos E agora nós vamos fazer a remoção do fundo automaticamente, ó Aqui já removeu Tem como você editar também Fazer alguma alteração Tanto apagar quanto... Então veja só Vou escolher download, né? Bem, pessoal Então vamos lá Aqui já ficou com a referência, né? De removeu BG Você pode colocar qualquer nome também, né? Vou colocar aqui transparente Beleza Então eu vou salvar, né? Ele provavelmente já vai ficar com o fundo transparente aqui, ok? Então lá no Canva A gente vai fazer da seguinte forma Tem essas opções e tal Você pode vir aqui no ângulo superior da direita, né? Aí vem criar um design Aí tem várias opções Inclusive você pode estar olhando lá no fundo Personalizar o tamanho também E aí no meu caso aqui Supomos que eu queira Um post pro Instagram Pode ser story também Já tem ali as medidas Tá vendo? Então vamos colocar uma postagem aqui pra o Instagram Beleza? E nisso Vai carregar algumas pré-definições Aqui já ficou no ajuste certo E nós vamos no upload Na opção fazer upload Vamos aqui no dispositivo Que é seu computador Ou notebook Bem pessoal Aí voltando aqui Então dispositivo E daí você vem aqui na opção, né? Que é transparente No caso o carro que eu escolhi lá, né? E ele vai fazer o processo aqui, né? De upload A barrinha vai carregar E você vai arrastar ele pra cá, né? Pronto, terminou A gente arrasta pra aqui Aqui você pode ajustar o tamanho e tudo mais, né? Eu vou colocar aqui um percentual maior um pouquinho Vamos colocar 50% aqui, mais ou menos Bem, aqui agora Pra que você possa colocar um contorno nessa imagem Você pode estar duplicando ela Clica aqui Vai na opção mais Dupliquei mais, certo? Aqui eu posso aumentar um pouquinho mais Pra que ele possa sobrepor aquela imagem ali E vou mudar a cor dela Então, na questão de cores aqui Na opção efeitos Você vai procurar esse aqui Do Tony, né? Então tem várias opções Pode ser qualquer um desse Olha lá, já mudou Tá vendo? A questão da cor Já tem umas cores aí já E vou enviar pra trás aqui Só pra dar uma conferida Ficou muito extensa Naquele sentido Eu posso estar crescendo esse carro aqui Ou diminuindo um pouco o outro, né? Então, nesse caso aqui Vou aumentar um pouquinho E vou deixar Mais ou menos no padrão aqui, ó Pronto, já deu um contorno legal ali Vou enviar pra trás essa imagem E vou trabalhar em cima dessa aqui Bem, aqui é o seguinte Na opção ali que eu fui, né? Que é o efeito Você vem aqui Do Tony, né? Aí escolhe E aí tem essas opções aqui De configurações do efeito Então, a gente clica aqui, ó Tem a questão das cores Digamos que eu queira uma cor amarela Vou vir aqui, escolho, né? Vou deixar bem amarelo aqui, ó E aí eu copio essa referência de cor Ou então escolho também a cor no outro Na parte de sombras, né? Que eu não vou escolher Porque provavelmente eu não vou chegar Na mesma cor aqui Então, pronto E vou nessa cor azul E coloco a mesma referência da anterior, né? Veja só Então, ficou bem legal ali Vou aplicar, né? E nisso eu vou enviar pra trás aqui Olha só Então, ficou bem legal, né? E aí você pode estar também Colocando uma cor de fundo ali No seu canva, né? Então, vamos reduzir um pouco Clica aqui fora, né? Na parte da área de você trabalhar E escolhe aqui, por exemplo Uma cor Eu vou escolher um azul aqui Mais escuro, né? Pronto Então, eu escolhi um azul bem legal aqui Uma cor mais forte Veja só Posso estar agrupando aqui também, galera É... Agrupar Aí eu movo as duas imagens Né? Que no caso ficou duas Duas gravuras aqui Duas imagens Então, eu consigo mover Sem... É... Ter que retirar Da posição Então, por exemplo Se eu deixar assim, ó Eu vou remover Eu vou mover, né? Então, ela não vai ficar Unificada Então, eu vou ter dificuldade Pra trabalhar Então, eu posso estar agrupando, né? Também tem uma dica legal Que é a questão da transparência De repente você Tá com dúvida, né? Se tá no... No tamanho certo e tal Você pode estar pra frente Eu vou colocar uma transparência Pra mim Observar se ficou justinho também Aí eu posso estar Alinhando aqui Bem legal Depois você retorna aqui No padrão certo, né? Envia pra trás E ficou legal Beleza? Então, eu vou agrupar aqui novamente Aqui eu consigo mover tranquilo E aí você pode estar inserindo um texto, né? Pra sua postagem, né? Carro bonito Vamos colocar aqui Carro Carro bonito Certo? Vamos estar enviando pra cá Pode ampliar o tamanho Beleza, galera? Então, é possível também você Trabalhar alguma Alguns ajustes aqui nessa Nessa parte da fonte, né? Então, viemos aqui Tem também Eu gosto muito desse aqui, ó Aquilo é sangriado Também gosto desse Isso aqui é mais interessante, amiga E nisso Você pode clicar aqui fora Bem, aqui tem a questão da cor, né? Da sombra Colocar um vermelho aqui Clicar aqui fora E aí pode colocar também um pouco mais de Transparência aqui E a distância E a distância Você pode mover, ó Deixar assim Direção também, ó A ação você pode colocar Tanto pra esquerda Pra cima Ou aqui embaixo Tá bom? Pronto Coloquei aqui essa questão do texto, né? Ele move normal Porque foi um defeito nele mesmo Se quiser alterar a cor aqui Clica nessa opção aqui da fonte Vamos colocar uma cor preta, né? Pronto Posso estar mudando Para o amarelo É isso aí, galera Então vamos trabalhar aquela miniatura lá, né? Aqui só foi uma dica rápida Aí você pode estar baixando a imagem Clica aqui em baixar E a imagem já vai ficar pronta Pra que você possa postar, né? Pode estar compartilhando Com o seu zap web e tal Carro bonito Post Beleza Agora a thumbnail, né, galera? Então vamos lá Clica aqui em home Vou fazer uma thumbnail aqui Bem rapidinho Que é pra esse vídeo aqui, ó Eu vou Vou aqui me criar um design Vou escrever aqui Miniatura Começar a digitar Que já aparece Miniatura pro YouTube Agora um pouquinho pronto Aqui já ficou, né? Vou colocar uma cor forte aqui Colocar um amarelo E nisso eu vou colocar Alguma imagem Eu quero alguma imagem De forma Elemente Colocar a interrogação Interrogação Tem as versões prontas É gratuita Você pode estar adicionando É grátis É livre Você pode adicionar Não Beleza Vamos adicionar aqui Primeiro passo aqui Vamos colocar um título, né? Então Dicas novas Dicas novas Um dos vídeos mais comentado Então vamos lá Umas dicas novas Pra tirar de tudo o pessoal Aqui eu posso também Estar tentando fazer Umas mudanças Aqui na questão da cor Colocar um Um efeito aqui branco Já tem a cor branca Clica fora ali Distância Tá certa aqui Transparência sempre Eu coloco completa A direção Deixa pra baixo E aqui eu vou colocar Algumas mudanças Também vou Aumentar um pouco A fonte E na questão dos efeitos Vamos colocar Em preto Você pode abusar Da criatividade Pessoal Então Sem problema Pra que você possa estar Desenvolvendo aí Sua arte Suas miniaturas Ok Vou colocar aqui Bem destacadinho E você pode estar Escolhendo também Exclamação Exclamação amarela Aqui Essa aqui é graça Uma vermelha Que não é gratuita Essa aqui é a Pro Essa aqui você tem que pagar Pra ter ela Aqui são Os símbolos de atenção Escolha essa vermelhinha também Posso estar mudando a cor aqui em cima Vamos ver Meio forte Vamos mudar aqui Diretando Reluzir um pouco E aqui Aqui no caso Eu não consigo Colocar a sombra Nessa Nessa parte Não Então Pronto Isso aqui é uma miniatura Que eu estou Disponibilizando Aqui Você pode colocar um emoji Também Bem pequenininho Alegre Feliz Uma vez Assim Vamos Ok Isso aqui tem bacaninha Só que Isso aqui tem alguma Eu vou escolher fundo transparente Também Agora que ele vai amassando a mãozinha Pronto Isso aqui está bonitinho Então vamos Salvar ele Feliz Olha galera Só o seguinte Nessa questão aqui Quando você vai salvar Se tiver como arquivo web Não vai rolar Então você tem que procurar um outro Para que possa ficar compatível Com sua Web Não dá certo Você procura aqui Pessoal Vocês tem que fazer Com bastante atenção Ver se aqui está Com fundo transparente Olha No caso Se não tiver Com fundo transparente Não A gente vai remover Naquele site Lá E escolher o emoji feliz E ele vai remover o fundo Aqui Você dá uma conferida Para ver se não precisou Se é uma imagem Não nada Salvar Deixa aqui Se não Volta lá no Canva Vem aqui No upload Escolhe Fazer upload Dispositivo Vamos lá Na mesma pasta Esse aqui Que está sem a imagem De fundo Sem a parte Do fundo Da imagem Aguarda a barriga Concluir Arrasta para cá Pronto Então Coloca ele aqui Um pequenininho Muito bem Tem que ajustar Alguma coisa Brilha Só que no meu caso Eu vou redefinir Ok pessoal A parte de efeito Também Filtro Inclusive o efeito Que você pode até Estar criando Está criando A parte de duplicar em mais Aumentar um pouquinho Agora que ele é feito Clica nessa opção E vamos escolher um preto aqui Agora Desce para cá Copia Pronto Aqui você coloca A referência da cor Escolha essa outra opção Coloca também Essa Referência Ficou tudo pretinho ali Traz para cá Amplia um pouquinho mais E a gente envia para trás E aí nós pegamos Esse mais da frente Aumentando um pouquinho Pronto pessoal O que ficou bem legal Posso agrupar ele aqui também E aí posso estar diminuindo Por igual Se eu gostei muito Dessa exclamação Eu não vou removê-la daqui Acho que assim Bem limpa A mesma questão Da Da tablet Beleza galera Então eu vou salvar aqui Baixar E vamos colocar Como miniatura Daquele vídeo Miniatura Vídeo Anterior Valeu galera Um abraço a todos Obrigado aí pelas curtidas Se inscreva no nosso canal Compartilhe E pode comentar também Valeu Um abraço a todos Valeu Um abraço a todos Um abraço a todos